Afinal de contas, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, tem sofrido pressão de alguns deputados do União Brasil para deixar a pasta. A insatisfação já chegou ao Palácio do Planalto, que negocia com o partido a saída da ministra. No lugar, os parlamentares defendem a nomeação do deputado federal Celso Sabino. E sem mencionar nomes, a ministra do Turismo publicou um vídeo em que diz ser preciso ter cuidado com o mal que se veste de bem e faz críticas a pessoas tóxicas, ingratas e negativas. Dá uma olhada. Não tem jeito. Uma hora ou outra, você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas, alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado. Às vezes o mal se veste de bem para ser mais mal ainda. Porém, isso não significa que você precisa cair. Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite, você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo o bem que está no seu interior. O navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde. Muito bem. Eu gostei da música. A música é muito boa por trás, né? Eu vou procurar no Shazam. É um coach. Agora, é questão de dias, né? Dias ou semanas a saída? Vamos ver. O tempo da política às vezes é difícil de cravar, sim. Mas o que a gente está vendo é um cabo de guerra entre a bancada do União Brasil, na Câmara dos Deputados, que deseja ter mais espaço no Ministério do Governo Lula, e a Daniela e seu marido, Vaguinho, que tiveram um papel importante na eleição de Lula no Rio de Janeiro. Vale lembrar, a Daniela está falando aí sobre ter cuidado com pessoas que se fingem de bem, mas a família dela tem acusações de proximidade com a milícia do Rio de Janeiro. Em Lula de Viela, né? Exatamente. Ô, Pavanato, você presta atenção. O navio, ele não afunda por causa da água no redor. É, só que... Ele afunda pela água que entra nele. Pois é. Você viu que filosófico, né? Mas esse discurso dela, pra mim, todo bonitinho e filosófico, se trata dela jogando a toalha. A pessoa que torna público, assim, uma indireta, direta como essa, é porque ela já perdeu todas as esperanças de articulação interna. Então, aquilo que... Aquela foto que ela tinha postado com o Lula, tentando mostrar que estava forte, que ainda estava conectado ao governo, parece não ser verdade. E isso reflete a triste realidade do nosso país. No Brasil, a política, muitas vezes, não é feita pensando no bem do povo, mas feita pensando em cargos, em ocupar espaços. Então, um partido político pressiona, o Lula precisa tirar o ministro. Por quê? Porque ele quer fazer parte do governo, ocupar o ministério, ter mais espaço e cargos e, assim, poderá votar junto com o governo. A informação que existe é que o Vaguinho e a Daniela estão negociando a saída do Ministério do Turismo pra trocar por uma ocupação da gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que são uma mina de ouro, do ponto de vista político, porque muita gente utiliza esses serviços e, aí, os políticos acabam usando como um lugar ali que, pra facilitar o acesso de alguns, aí depende do cabo eleitoral... Faz política com saúde por mora. Exato, como fez Flávio Bolsonaro ao longo do governo Bolsonaro. Era ele que comandava... O cara sempre coloca o Bolsonaro. Não, só pra dizer que, infelizmente, esse tipo de uso político, eleitoreiro, inadequado, do patrimônio público... Você não consegue ir sem isso. O Manuco, o que você tá dizendo é que o pavanato tem pesos e medidas diferentes, basicamente é isso. Exatamente, exatamente. É um problema gravíssimo, mas já era no governo passado. Eu quero que você tenha a dizer sobre isso, pavanato. Onde o Flávio Bolsonaro fez esse tipo de politicagem com a saúde pública? Se você conseguir mostrar pra mim, eu sou... Eu vou lhe passar várias reportagens. Reportagens. Não, me mostra. Reportagem não, né, mano? Pode ser de bem reportagem. Não, ok. Vou passar nomes de indicados e a sua ligação com o Flávio Bolsonaro. A pessoa fazendo uma boa gestão. Ô, Antoninha, o que ninguém tá discutindo aqui é turismo, né? Exatamente. Afinal de contas, essa mulher é ministra de turismo. Ô, Antônia. Nesse país, discute situações. Tem discussão sobre turismo. Antônia. Oi, amor. Olha, eu só quero te dizer uma coisa. Presta atenção. O navio não afunda pela água ao redor. É só pela água que entra dentro dele, viu? Então, já viu. Não entra em barca furada, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que me enlouquece, eu não sei se isso é no mundo. Não me enlouquece, não, mas me deixa, assim, estupefato. Eu não sei se isso é no mundo ou se é só no Brasil. Não se discute situações. Não se discute pessoas, sabe? É, no geral, ninguém quer saber, de fato, do conjunto da obra, né? Então, as pessoas querem... As pessoas discutem pessoas. E, voltando para a ministra do turismo, se quiser saber do que ela tá falando, é só dar um pulo em Belfort Rocha. Belfort Rocha é uma cidade que não é violenta, é uma cidade que não tem pobreza, é uma cidade onde os hospitais funcionam, é uma cidade incrível. Belfort Rocha é um paraíso. Povo do meu Brasil. Mudem pra Belfort Rocha, que lá é um lugar maravilhoso de se morar. Ah, por favor.